Previsão para hoje, dia 29 a dia 5 de maio. Essa semana é semana para finalizar algumas situações, principalmente referente ao dinheiro. E presta atenção, pode ser que você não consiga algumas coisas, tá? Mas tudo está caminhando como deveria, você vai ter ajuda, pode ser financeira, sim, você vai ter ajuda. Veja quem pode te ajudar, não é todo mundo que vai poder te ajudar, escolha a pessoa que pode te ajudar. E no final, você vai conseguir realizar aquilo que você tem que realizar essa semana. Nós estamos finalizando maio e começando junho. Então, logo no meio da semana, eu estarei colocando mais uma previsão da sequência de maio para junho. Namastê.